...se passado para mim, está tudo aqui e a única eventual discordância que a gente vai ter em relação a isso é se vocês não concordarem com o prazo de 15 dias que eu estou pedindo para esses itens aqui para a gente enviar para a Câmara, mas em todos os outros a gente está inclusive acatando e se comprometendo a regularizar todos esses itens que eu acabei de falar aqui agora. Inclusive a reposição salarial que você falou. A reposição salarial também. Quanto tempo? Não, falei aqui, após a reunião do dia 25, quando o professor me está apresentando o plano de carro-carreira, ele vai trazer já um diagnóstico com dois quadros, é porque você não estava naquela reunião. Ele vai apresentar dois quadros com uma possibilidade de se manter o atual plano de carro-carreira da forma como está e aí ter um reajuste menor ou se reformular para uma realidade hoje do município e possibilitar um reajuste imediato maior. Ele vai apresentar os dois cenários e aí o sindicato vai reunir com a classe e vai fazer essa opção. Então, após essa decisão de vocês, é que a gente vai saber quanto isso vai representar economicamente para que a gente possa trabalhar a questão da reformulação da reposição salarial para as outras classes, tudo isso. Entendeu? Quer dizer que no caso, se a reposição for maior, não vai ter reajuste, é assim? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Reposição após dia 25, né? Isso. Oi, não sei o que fazer lá. Está aqui, salvo. Você só... Quer estudar aqui? Não, pode estudar. Sim, então, só para a gente entender. Certo, vamos lá. Só para a gente desibutar os pringos... Dia 25, terá a educação reunião para tratar do plano de carro-carreira, da educação e do reajuste com o professor Mildo Canuto. Esse é um ponto. Após essa data, a gente já começa a conversar e definir a questão da reposição inflacionária para as outras classes, certo? Certo. O abono do período da greve, não é certo? A implantação imediata após a cessão da greve do piso nacional para todos os casos que foram identificados, cujo pagamento esteja aquém do que seria o piso, certo? Imediato, já agora não é dia 20, tá? E no prazo de 15 dias, a gente iria apresentar a comprovação dos EPIs, o projeto de lei do plano de carro-carreira da agente contato de saldo e edemias e o projeto de lei da gestão democrática. Aí, nas outras categorias, saúde e gestão, ficaria esse tempo também de mil dias para poder fazer esse... E pode ser até mesmo, porque... E aí falou que ele passa na reposição inflacionária, e pode chamar dados já fixados. Dia 25, bateu uma teta no meio, tá ok. Pode ser, beleza. Agora vamos abrir conversa de outras coisas. Pode ser, vamos iniciar a negociação de outras coisas, como é que vamos trabalhar. O piso do magistério vai ser aplicado no piso nacional, né? É. Vai ser aplicado no piso nacional. Isso, para funcionar a jornada, né? Isso. 40, 25, tá? Isso é um caso que o consolido já não é dificulta. Não é dificulta. Tudo aquilo ali já vai... E aquela outra, que você não passou por nada, aquela outra, aquela postura. Doutor, eu só para o pessoal entender. Porque o piso que o doutor Michel está falando é o magistério. Depois, o Milton Canuto vai apresentar um dia. Um dia. Vai apresentar um plano de carro-carreira. O piso que o doutor Michel está falando é o piso magistério. Isso, pessoal. Depois, quando o Milton, no dia 25, que foi combinado, foi esse... É, que ele vai apresentar dois cenários. Dois cenários. Dois cenários. Dois estudos. Dois estudos, não é isso? Estudos. Um estudo com, dentro da lei 485, que é a lei atual, que está hoje, com os índices da lei atual. Exatamente. E a outra planilha... Um novo cenário. Um novo cenário com o que a prefeitura está pagando atualmente. Para se adequar à nova realidade de financiamento do atual Fundeb e dos recursos que o município vai ter garantido daqui para frente, né? Ah. Foi isso que ele falou, né? Sim. Pronto. Isso aqui é o melhor para a categoria e para a gestão. Porque também não pode ser bom para a categoria e vir para a gestão e nem vice-versa. Bom para a gestão e vir para a categoria. Vai ser um cenário discutido entre a categoria e a gestão. Então, olha pessoal, o melhor cenário hoje, o melhor plano de cargos hoje para o Pim Gomes é esse aqui. As pessoas vão dizer se concordam ou não. Essa é a dúvida também. E a gente vai acompanhando, né? A evolução. A evolução, né? A evolução de recurso e tudo. E tem pedido também que o sindicato fez na questão de, além do estudo, para apresentar também a documentação, né? Sim. Sim. Quando é que a gente vai poder ter acesso a essa documentação? O professor Mendes ficou entregado no dia 25, né? Na verdade, ele disse que era você que ia entregar a gente. De quem? Ele disse que não tinha a situação. Ele apresentando esse estudo no dia 25, aí não tem problema nenhum em fornecer isso aí. Então, no dia 25 ele também vai fornecer já as informações que ele citou a documentação que até agora não foi entregue. Isso? Tá, mas não estamos sabendo. Na verdade, tem sido solicitada alguma coisa que não tem se lembrar. Não, a gente pediu. Foi? Foi? Tá indo tudo enviado. Os resumos que foram encaminhados para o Mildo trabalhar, não recebem acesso. Ah, entendi. Ah, entendi. Para ver se ele... Ah, entendi. Para ver se ele... Ah, entendi. O estudo que ele fez, que ele fez essa base. Para preparar para ver se ele realmente trabalhou uma base, se ele trabalhou uma base... Mas é porque, por exemplo, eu preciso tirar a contra-copa. O professor é aquilo, a gente estuda. Então, para a gente explicar também. A gente fez questão de procurar o professor Mildo, primeiro foi ele que fez o original. Foi isso, né? E eu acho que é consenso, inclusive, tanto com a classe sindicalista, com os professores, com o parceiro da educação, de que hoje no estado é o maior nome que se tem em termos desses estudos. Então, por isso que a gente fez a opção até para ter totalização e quem conhece o professor Mildo sabe que não tem comprometimento com gestão, nem com um lado nem com o outro. Ele tem comprometimento com o trabalho dele. Até onde eu sei, pelo menos, não conheço pessoalmente, conheço naquela primeira reunião, não tenho intimidade com o amigo dele, mas até onde eu sei é uma pessoa séria. Não é justamente isso, não é desmola do trabalho dele. A gente também tem acesso que ele está tendo acesso. Não, não, é completamente compreensível. Certo. Pra gente poder chegar lá, se certificar e realmente ele já trabalhando com a base, ele já passou despercebido alguma coisa. Por exemplo, tem coisas que a gente não sabia, como um TAC, né? A gente foi descobrindo junto em referência do Alexandre Democrata, no FUDEV, essas coisas. E a gente junto vai trabalhando. O que a gente quer é que a lei se compre. Tanto a gestão, quanto a gestão. Até porque pra poder avaliar melhor as duas opções que ele vai colocar na mesa, você tem que entender como foi que a gente chegou até aqui. Tendo isso, se for liberado hoje mesmo, por exemplo, a gente já começa a estudar hoje mesmo, junto com o FUDEV, se for feliz. A gente pega o estudo dele, quando a mobilização se rapaz, não chega com o FUDEV. Aí a gente vai passar meio-dia. Em 15 dias, ao invés da Câmara, o projeto de lei sobre os agentes com muita saúde, em 15 dias. E a gestão democrática? 15 dias. Aí, quanto tem que ser aprontado o FUDEV depois da aprovação da lei? Ah, é imediato. Feitizacionando ela, ela vem de vigor. Tem problema. É em 2014, né? Em 2014. Tem problema. Imediato. A gente pode propor também pra Câmara, que quando a Câmara chega lá, pra fazer uma audiência pública com os agentes, né? Isso. Pra repassar a lei em si. Pra trazer mais informes aí sobre a lei. Mas já é uma questão da Câmara. É. Fica até melhor pra gente ter mais visibilidade isso aí, né? Isso. Pra fazer a aprovação, né? Pra fazer essa audiência. Eu acho que não precisa mais ninguém ir pra Câmara, não. A Câmara tem que fazer o papel dela, ocultar, botar em pauta e aprovar. E aprovar. Acabou. Porque se a gente for ficar, ó... Se a gente for ficar discutindo com o sindicato, tem que chegar a um lugar a um. Eu acho que o correto é passar por vocês. Eu acho que a Câmara tem que receber o que o vereador falou. O aval de vocês. E vocês. Gente, está sendo encaminhado o projeto. Já foi discutido com a categoria. A categoria aceitou. Já está aprovado pela categoria. Pedimos agilidade na votação e aprovação. É simples. Porque se eu ficar abrindo, assim, espaço, discute com o vereador. Descute com o vereador. Fica mais alto. Não vai acabar nunca essa... Não vai acabar nunca essa... Não vai acabar. O sindicato. Por que é? Na partir do momento que o senhor encargar disser. Tá ok. Queremos esse projeto de lei aqui. É o aval do sindicato pro prefeito enviar o projeto de lei. E a Câmara botar em pauta e aprovar. Estão aprovados por vocês. E vai decidir ainda. E a categoria aceitária. A Câmara com certeza fica mais ágil. A gente só não pode aprovar uma coisa que vocês não estejam bem a pouco. E nem a gente iria também enviar, vereadora, nada que não fosse discutido. Isso. Até porque a gente estaria desrespeitando a metodologia nova de gestão democrática, como ela todo bate, e transparência da nova lei do FUNDEB. É. É o que mais ela presta. É transparência. Então não, pra mim não tem que internavora uma lei. Tem que ter. E empurrar na Câmara sem discutir. É, e tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Até porque eu não sou... Na verdade já passou muito tempo sem feita. A gestão democrática. A gestão democrática. A invés do centro do Estado. E também tem que ter. 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 A gestão democrática. A gestão democrática. Só vou dizer o que eu disser que posso cumprir e que o prefeito me deta também. Se eu disser que eu não tenho cartão branca, eu não tenho cartão branca. Eu não tenho cartão branca. Eu não tenho cartão branca. Agora, se eu estou dizendo que dessa forma vai pra frente, aí se eles não me autorizar depois, aí quem vai ficar ruim? Aí eu e ele quem vai começar. Você se resolve. Entendeu? Mas, o compromisso que existe é da forma como eu falei aqui agora. Pra quem evite esse se, 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 até pra vocês queiram garantir. Porque não adianta nada eu atender os anseios da categoria num determinado momento e daqui a uma semana se frustrar, desgastar a relação novamente, vocês estarem aqui na porta novamente e a gente está marcando reunião pra reunião sem definição concreta. É bom a gente demorar, mas fazer uma coisa madura, bem no chão, preto no branco e mostrando como a gente está se comprometendo a mostrar e fazer do que a gente ficar só no conjecturas. Porque, depois que o Milton apresentar o novo plano, ele já vai também mostrar qual vai ser o cenário da gente pra frente do UTF. Olha, vai citar esse aumento, os recursos. Ele vai dizer, se os recursos são suficientes ou se o município ainda vai ter que fazer alguma complementação até regularizar, voltar pro patamar que o município estava em 2019 e 2020. Em 2019 e 2020 tinha-se 4.100 alunos. Se você entrar lá no censo, baixou pra 3.000 e quanto? Parece que foi pra 3.500, foi 3.700. Mas a gente já sabe o motivo dessa baixa de alunos? É vazão, pandemia, vazão, pandemia... A buscativa está funcionando? É geral. Até o trabalho do Milton está ajudando na questão da buscativa também. Ele fez um trabalho onde ele consegue identificar algumas áreas e alguns setores que a gente pode focar mais naquilo ali, entendeu? Fazer uma coisa mais direcionada. Ele diz também que o trabalho dele vai surgir. Tem uma coisa mais direcionada para sa ação. Ou seja, pode ter uma coisa mais direcionada para você.